O Jokes, quem que é o Maifilho da Puta ali do Jokes? É o Luca mesmo, o Maifilho da Puta? Ou você acha que a briga é boa lá? Cara, eu acho que é porque o Luca, ele é muito bem trabalhado nos memes, né, cara? O Luca, ele é um cara que fica com o Photoshop aberto e ele tem um arsenal. Ah, porra, deu alguma parada, ele já tem a foto constrangedora de alguém. E ele tem o bagulho que ele emagreceu, né? Sem fazer a baleátrica, ele se acha, né? Ele era mais gordo que o Amar, né? E aí agora, ele tá fininho, aí ele fica, o ego, né? Ele fica biscoitando no Instagram, fotos na academia todo dia. Fotos na academia, é isso. Por isso que eu silenciei o Luca, não aguentava mais. Comedor de coroas. Você já viu ele dando em cima de alguma véia lá que o Luca gosta das véias, hein? Cara, ele faz as piadas especificamente pra isso, sabe? Ele foi aí e falou, porra, tem que fazer uma piada que eu fico com o menino na novela que só as véias me querem. E agora ele tá falando mais do Tinder, cara. Olha aí, renegando, renegando quem quis. Mas um bagulho que a gente fica zoando falando lá, filha da putagem e tal. Mas os caras foram muito firmeza com você, né? Eu lembro que quando você ficou zoado, o Jokes ia começar a fazer os shows e tal. Os caras quiseram esperar você voltar pra não fazer sem você, né? Mas porque na real o Jokes era outra coisa antes também. Porque antes de eu ficar doente, o Jokes era só meio que um evento. Não chegava a ser um grupo ainda. Era um show que a gente fez no Freikaneca, tinha convidados, chegou a fazer. Foi meio que um mini doc, pá. E ia ser tudo pro canal do Ventura. E aí a gente meio que os planos pro Jokes antes de eu ficar doente era... Ah, o Ventura já tinha no bloco de notas, assim, os próximos convidados, como é que seria a estrutura dos próximos eventos. Mas aí acabou de eu ficar doente e a gente meio que deixou isso de lado. E aí depois a gente fez... Depois que eu voltei, a gente fez um show no Minhoca, meio que despretensioso. E aí a gente gravou o Piadas Rápidas... Nem chegou a gravar, a gente fez o Piadas Rápidas lá por fazer. E aí meio que a gente se tocou. Eu falei, porra, acho que dá pra dar um quadro semanal esse Piadas Rápidas. Aí que foi quando eles... Ah, vamos fazer... A gente vai fazer aqui semana que vem de novo e a gente já grava. Aí foi quando a gente gravou o primeiro Piadas Rápidas no Minhoca, que foi... Quando vocês fizeram a fila não foi de Piadas Rápidas, foi? Ou foi? Não, a gente fez a fila de... Não tem uma qualquer, né? É, a gente fez a fila do Jokes todo, só que foi... Só contra. Só contra, o tema só contra. Porque eu lembro que teve uma vez que a gente fez a fila nesse formato, cara. E foi a fila que teve mais hate. Acho que foi com o grupo lá do Carvalho. É, o Cia do stand-up. E aí eles tinham um quadro também de Piada Curta e tal. E a gente falou, vamos fazer e tal. E, cara, a galera ficou muito... Mas por quê? Eu acho que estranhou o formato. Porque, pô, fazia a fila. Cada um ficava 3, 5 minutos contando a história. E o formato que a gente fez, acho que foi, tipo... Um ia lá, fazia Piada, saia, vinha o outro. E foi, tipo, acho que duas rodadas, assim. E a galera estreou pra caralho. Ah, tá. A galera odiou esse bagulho. Nessa fila de Piada. Caralho. Odiaram, assim. Caramba.